Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Pará é o estado que mais realiza cirurgia bariátrica na região norte. Seminário em Santarém discute terras quilombolas e unidades de conservação. Anunciada as embarcações vencedoras do concurso na Romaria Fluvial. Conheça o trabalho realizado pela ONG Rádio Margarida. Escritor paraense lança livros sobre a artista Margarida Esquivazapa. Na entrevista de hoje vamos saber sobre a homenagem dos cavaleiros na Cavalgada do Sírio. E o bate-papo musical com o cantor e compositor Armando Resquete. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O Brasil é o segundo país no mundo na realização de cirurgia bariátrica. Em 2014 foram realizadas cerca de 88 mil procedimentos. O Pará é o estado que mais faz esse tipo de cirurgia pelo SUS na região norte. Para atualizar os conhecimentos, médicos cirurgiões estão reunidos aqui em Belém. A cirurgia bariátrica se consolidou no Brasil no início dos anos 90 como alternativa para obesos mórbidos, aqueles em que o excesso de peso é um risco para a saúde. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica revela que 90% dos pacientes que realizam o procedimento estão satisfeitos com os resultados. Os especialistas afirmam também que existem mais de 60 tipos de doenças relacionadas à obesidade que melhoram com os efeitos da cirurgia, entre elas alguns tipos de câncer e Alzheimer. Contudo, o alto índice de bariátricas no Brasil deve ser analisado com cautela. É negativo por um lado da doença, da prevalência da doença. Por outro lado, é positivo quando nós, cirurgiões, e a sociedade brasileira, tem a capacidade de empurrar, estimular seus cirurgiões a fazerem cirurgias e tratar as pessoas doentes. Na região norte, o Pará é a principal referência em cirurgia bariátrica. O Hospital Ofiloiola é o único credenciado pelo SUS a realizar o procedimento no estado. São duas cirurgias por semana e a fila de espera soma mais de 500 pacientes. A cirurgia bariátrica não é credenciar um hospital ou um centro cirúrgico ou um cirurgião. É credenciar um serviço multidisciplinar completo e que tenha não só as pessoas, os profissionais, mas também equipamentos adequados e adaptados para esse tipo de paciente, que é um paciente especial pelo seu tamanho, pelo seu peso. Então, isso implica em treinamento específico da equipe e aparelhamento do hospital que vai receber. E esse tem sido um dos entraves do Ministério. O Ministério da Saúde estima que de 0,5 a 1% da população paraense tem obesidade mórbida e entre 3% e 5% sejam obesos moderados com indicação cirúrgica. Para traçar um panorama geral da cirurgia no Brasil, acontece em Belém o 17º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Mais de 1.100 médicos trocam informações, participam de palestras, simpósios e conferências com 43 convidados internacionais. O primeiro aspecto que a gente enfatiza sempre é a prevenção, a tentativa de evitar que as pessoas cheguem até esse ponto, até esse grau de obesidade e necessitar da cirurgia. Segundo é preparar os nossos profissionais, cirurgiões e também psicólogos, nutricionistas para receber e atender bem esses pacientes antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então essa equipe constituída por pelo menos 10 profissionais precisa estar preparada para atender bem esse paciente. E isso nós fazemos nesse Congresso, principalmente nesse Congresso. Entre as inovações trazidas pelo Congresso a Belém está este Laboratório de Técnicas Cirúrgicas. Aqui os médicos podem fazer uma simulação real da cirurgia bariátrica através da videolaparoscopia. O laboratório foi montado para treinamento e ensino dos cirurgiões. Através dos simuladores, são utilizados instrumentos de alta tecnologia para demonstrar o método cirúrgico mais utilizado no Brasil. Pelo vídeo, o procedimento pode durar menos de duas horas. As empresas internacionais estão trazendo os últimos equipamentos de ponta que fazem essa cirurgia ser mais segura, que fazem essa cirurgia ser mais rápida e os resultados serem melhores. Isso permite o conhecimento de todos esses equipamentos. E ainda falando de saúde, a tradição secular das parteiras tradicionais no Amapá deixa o Estado entre os que mais realizam partos normais no país com cerca de 66% dos procedimentos, de acordo com o Ministério da Saúde. O método é o mais recomendado por passar mais segurança ao procedimento para a mãe e para o bebê. A Cavalgada do Sírio é uma homenagem que acontecerá pela primeira vez na Quadra Nazarena e para falar sobre esta homenagem, Larissa Cristina conversa com um dos organizadores. Não é isso, Larissa? Marcos, é a primeira vez que essa cavalgada acontece aqui em Belém, mas na verdade ela já está sendo idealizada pelos cavaleiros há mais de 10 anos. O João Rafael Tarrito está aqui com a gente, ele é um dos organizadores dessa homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Obrigada, João. Deixa a gente entender mais detalhes. Vocês se organizaram há muito tempo querendo fazer essa homenagem à Virgem de Nazaré. Isso, Larissa. Tem mais de 10 anos que o amigo Auro Freitas tem essa ideia de homenagear a Nossa Senhora de Nazaré. E, de um ano para cá, essa ideia tem tomado forma, conseguimos vários apoios. E estamos levando aí esse projeto oficialmente desde maio deste ano que conseguimos o apoio da Basílica de Nazaré. O projeto leva-se na questão do trajeto, que se dará início no Parque de Exposições de Belém e seguirá pela João Paulo II, Condomínio do Baza, Almirante Barroso, seguirá pela Governador José Malcher, Generalíssimo, até que chegará à Basílica de Nazaré, onde estarão aguardando o Padre Jefferson e o Dom Alberto Taveira para dar uma bênção a nós e a todo mundo que estiver presente. João, deixa a gente entender o que é essa cavalgada. São vários cavaleiros, vocês são criadores de cavalos, pecuaristas aqui do nosso estado do Pará, que vão se reunir a partir da manhã para prestar essas homenagens à Virgem. Isso, Larissa. Somos criadores de cavalos, pecuaristas, o pessoal do agronegócio em geral, estar se reunindo para tocar esse projeto e homenagear a Nossa Senhora da nossa forma cultural, de uma forma particular, cultural do homem do campo, que não deixa que o cavalo é o míster do agronegócio, o cavalo. E a cavalgada já é difundida mundialmente, então nada melhor que homenageá-la desta forma. E a ideia é muito antiga e vamos tocar esse projeto desta forma, na cavalgada, que vai ser muito bonito. Agora vão participar criadores, pecuaristas de todo o estado? A grande maioria irá participar, mas principalmente o pessoal da região Nordeste, o pessoal da região de Paragominas, Toméaçu. Muita gente talvez não venha, não tenha vindo e talvez não venha, porque já tem pessoas e animais no parque de exposições hoje, por falta de exames dos seus animais, por não ter tido tempo hábil para fazer os exames, ou por ter dado os exames positivos ou falsos positivos. Quais são os exames que nós estamos exigindo? Anemia e mormo. Por quê? Porque a DEPARAR é o órgão fiscalizador, ele está nos apoiando também, então queremos que a sanidade animal e a sanidade humana sejam uma das nossas prioridades após a homenagem, posterior à homenagem. Então quer dizer, diante de todas essas normas de segurança, só vão participar todos os criadores, aqueles que estiverem dentro dessas normas exigidas. Nesse sentido, qual a expectativa de público? Justo, Larissa. Nesse sentido, a nossa expectativa de público gira em torno de 150 animais, contando com os da Cavalaria da PM, da Polícia Militar, que vai trazer 16 animais com oficiais montados. Justamente. A Polícia Militar vai participar com vocês, vai fazer a escolta da Berlinda? A Polícia Militar vai fazer a escolta da Berlinda e vai disponibilizar a segurança normal, com duas viaturas ou três, o comando vai mandar para fazer a segurança normal e a Cavalaria vai fazer a escolta da Berlinda, junto com os guardas de Nazaré. Além disso, vocês também vão ter equipes de questões de saúde para acompanhar? Haverá uma equipe do SAMU, uma ambulância que irá nos acompanhar, né? Já foi confirmado. E, no mais, haverá os veterinários da Depará. E, tranquilamente. Agora, fala para a gente a previsão de saída da Romaria. Da Romaria, na verdade, não. Desta homenagem à Virgem de Nazaré. Isso. A previsão de saída do parque de exposições é às 9 horas da manhã. E a previsão de chegada é às 11h30 da manhã na Basílica. O percurso é um percurso um pouco longo. Os cavalos em marcha chegam em torno de 4 km por hora. Então, a previsão de chegada é mais ou menos essa. 2h30, 3h. A gente deve destacar para as pessoas que vão estar no trânsito, nesse momento, que, parcialmente, a Avenida Milha de Barros e todas as ruas por onde a cavalgada vai passar, serão interditadas ou parcialmente interditadas? Elas serão parcialmente interditadas para não haver muitos transtornos para os pedestres, para o pessoal que transita nos seus carros. Mas seria melhor que pegasse as transversais, as Duque, a própria 1º de dezembro. Seria mais interessante que pegasse nesse momento, para não haver nenhum tipo de transtorno, né? Mas serão interditadas parcialmente. Você já mencionou as comitivas que vêm dos municípios para participar, mas aquele cavaleiro, aquele criador que está acompanhando agora, que deseja participar também, ainda pode? Ele pode vir, ele traz o documento do seu animal, ele traz principalmente os exames, porque são primordiais, volta a tocar, porque sem os exames fica complicado dele acompanhar a procissão, até para não prejudicar o lado da sanidade. Agora, qual a expectativa, já que são cerca de 10 anos, né, João? Organizando, prestando homenagens à Virgem de Nazaré, de maneira informal, agora oficialmente, nesse dia que antecede a Grande Cavalgada, como é que fica? Fica com muita expectativa, né, Larissa? A gente procura fazer sempre o melhor, busca ali nos órgãos os apoios, conseguimos, graças a Deus, todos os apoios que nós fomos atrás. Mas a expectativa é muito grande, sempre tem um empecilho ali, um empecilho aqui, mas nós conseguimos, né, tocar de maneira, e resolver de maneira correta, de uma forma mais amena, que é o interessante. Não é isso? A gente fica numa expectativa da fé, de emocionar. A santa, quando chegar no parque, vai receber uma homenagem, tá? Dos corneteiros, da PM, com mais um berrante, um rapaz que vai tocar berrante lá, pra ela, e vai receber um buquê de flores, que nós escolhemos uma criança pra entregá-la. Por quê? Porque é o símbolo da pureza, e que é isso que nós queremos, que seja puro, que seja religioso, que seja uma homenagem mais tranquila, e que nós consigamos, no ato de fé, né, realizar o nosso projeto em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Já se pensa em tornar essa homenagem mais tradicional aí no decorrer dos anos? Já pensamos nisso, já estamos pensando nisso, inclusive em dar andamento no projeto na semana posterior. Porque esse é um projeto que é de muita abrangência. Ele tem uma força muito grande, ele ganha proporção muito grande. Por isso, nós não estivemos na mídia bem antes, porque tomariam proporções maiores. E nós queremos primeiro fazer algo organizado, bonito, pra saber realmente como vai se portar, né, pra depois, com certeza, vai crescendo, vai evoluindo, nós vamos acoplando, se ajeitando daqui e dali, vamos tocar um negócio maior, cada vez maior. Tá certo, João. A gente aproveita, então, pra deixar o convite a todos que estão nos assistindo. A primeira cavalgada em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, sairá amanhã, a partir das nove da manhã, do Parque de Exposições, no entroncamento, em direção à Basílica de Santuário. A expectativa de chegada é por volta de onze e meia da manhã. A expectativa de chegada é por volta das onze e meia da manhã. Eu gostaria de agradecer à diretoria da Cavalgada, que é o amigo Rodrigo Duque, Auro Freitas, Rodolfo Jorge, Marcelo Faro, Zé Rafael Moura e o João Rafael Tarrio, que sou eu. Gostaria de agradecer à diretoria de processão da Basílica, Toninho, Cherfã, Tuma, Salame, Franco. Todo esse pessoal deram muito apoio a nós, né? Padre Assis, próprio Dom Alberto Taveira, são pessoas que foram indispensáveis. A RPP, Pará Agronegócios, A Câmara Setorial de Equidicultura, da qual o Rodolfo Jorge é presidente hoje do Estado, né? A FAEPA. E, no mais, agradecer a você, Larissa, agradecer à TV Nazaré, por estar nos dando essa visibilidade e oportunidade de mostrar a nossa homenagem. E vocês estão convidados para comparecer. E todos estão convidados que tiverem seus animais com exames, todos direitinhos, para comparecer lá. Vocês vão ser vistoriados pela DEPARÁ. E vamos dar andamento à procissão, à Cavalgada de Nossa Senhora de Nazaré. Muito obrigado. Tá certo. Nós que agradecemos, João, pela sua presença aqui com a gente. Marcos, agora eu volto aqui no estúdio, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Rafael. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. É só enviar para o nosso WhatsApp, 988023444. E também pode homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. O WhatsApp é o mesmo, 988023444. Um seminário acontece em Santarém para discutir sobre as terras quilombolas e as unidades de conservação de quatro estados. Tamila Almeida tem mais informações. O seminário sobre terras quilombolas e unidades de conservação vai reunir 15 lideranças do Pará, Amazonas, Amapá e Rondônia nos dias 27 e 28 de outubro. O momento será para a troca de experiências e articulações, que pela primeira vez será realizado entre os quatro estados, cujas terras são sobrepostas às unidades de conservação. Após o seminário, haverá um encaminhamento de iniciativas para potencializar os esforços dos atores na resolução dos casos apresentados. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. Os vencedores do concurso de ornamentação de embarcação da Romaria Fluvial foram anunciados nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará. A Romaria aconteceu no dia 10 de outubro, saindo de Coraci até a Escadinha das Docas. Neste ano, 292 embarcações foram credenciadas para a 30ª edição da Romaria Fluvial. A Polícia Militar estimou que 50 mil pessoas participaram da 3ª Romaria Oficial do Sírio 2015. Para incentivar a segurança da navegação durante o cortejo, a Secretaria de Estado de Turismo promoveu um concurso de ornamentação das embarcações. O primeiro lugar da categoria da embarcação regional foi o barco Comandante Totó II, de Maria Raimunda Cardoso, Afonso Quaresma e Mônica Quaresma, que obteve 150 pontos na avaliação da comissão julgadora do concurso. Em segundo lugar, com 114 pontos, ficou a embarcação Cobra 7-3, de Alexandre da Costa Mendes, decorado por Gracilene Nogueira Capela. O barco Antônio Lemos, de Benedito Tavares de Oliveira, e decoração de Edson Macedo Cunha, somou 103 pontos e ficou na 3ª posição. Na categoria B, que premiou os outros tipos de embarcações, o vencedor foi o barco Almirante Fortuna I, que totalizou 148 pontos de Delima Comércio e Navegação Limitada. Com 135 pontos, o segundo lugar ficou com o Águia I, de Durval Costa Ferreira, e decorado por José Carlos Araújo Alves. A terceira colocação foi o navio Luseiro TN, que somou 82 pontos, locado pela Comunidade Imaculado Coração de Maria e a Paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, com a decoração de Marisanta Rodrigues Xavier. E agora vamos falar do Enem. Neste final de semana, mais de 7 milhões de estudantes farão a prova. O momento é de revisão final ante o exame. As provas do Enem 2015 acontecem neste final de semana, e vários cursinhos estão em fase de preparação final. Este cursinho em Belém faz as últimas revisões especificamente com alunos da rede pública de ensino. Principalmente aqueles alunos que não possuem condições alguma de fazer um curso de qualidade de ensino. A Prefeitura Municipal de Belém, através do Prefeito Zanaldo Coutinho, ofertou esse projeto inédito no estado do Pará, em direcionar somente para os alunos da rede pública. Porém, esse processo seletivo aí, ele não é um processo realmente. O aluno tem que comprovar que realmente ele é aluno da rede pública, através de documentos, através do certificado dele de conclusão do ensino médio. E serve também não somente para alunos ingressos, como alunos e egressos, ou seja, alunos que já concluíram o ensino médio, ou alunos que estão concluindo o ensino médio. Para quem for fazer o exame, os professores dão algumas orientações. A primeira orientação é com a questão da alimentação. Eu preciso que você tenha uma preocupação com a sua alimentação. Você vai almoçar 10 horas. Se você está almoçando 10 horas, você precisa fazer uma alimentação leve, saudável. A segunda questão é com a questão da tua vestimenta. A tua sala tem ar-condicionado? Não tem, porque isso vai influenciar muito. E uma outra questão que a gente bate, bate, é com a questão do atraso. Você passou um ano estudando, dedicando, e você não vai chegar em cima da hora. Então, você tem que chegar às 11 horas, horário local. O portão vai ser fechado ao meio-dia. Então, esses cuidados com documentação, o documento com a sua caneta, esferográfica preta, isso é fundamental. O Ministério da Educação informa que só serão aceitos documentos originais com foto. Não é permitido usar óculos escuros, relógios ou bonés. Lápis, calculadoras e celulares também serão vetados. Após toda a preparação feita para o Enem, os alunos devem ficar atentos, pois com o horário de verão aqui no Pará, as portas fecharão ao meio-dia e as provas iniciarão ao meio-dia e meia. Para os alunos, resta um nervosismo com a chegada das provas. Estou bem ansiosa, creio que todos os alunos estão, mas a gente sabe que tem capacidade, fomos bem preparados para isso e agora é só esperar o resultado, fazer a prova e esperar o resultado. A minha expectativa está bem, como de todos os alunos, bate aquele nervosismo antes da prova, mas a gente tem que ter confiança na nossa capacidade, no que a gente estudou nesse ano letivo todo e que esse ano vai ser uma aprovação gratificante, tanto para mim quanto para o cursinho e eu espero aconselhar a minha meta. Os quatro cemitérios públicos de Rio Branco, no Acre, além de pelo menos 15 comunitários, estão sendo preparados para receber os visitantes no dia de finados, celebrado em 2 de novembro. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 50 funcionários atuam nos serviços de limpeza. São esperadas mais de 20 mil pessoas nos cemitérios urbanos da cidade durante a data. A operação envolve serviços de limpeza do terreno, poda de árvores e jardinagem, pintura de muros e do meio-fio. E vamos voltar a falar do Enem. Segundo o Inep, as mulheres são a maioria dos inscritos no estado do Pará e a diferença entre homens e mulheres são de 60 mil inscrições. O levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Enísio Teixeira, aponta que a maior parte dos estudantes que irão realizar as provas do Enem no estado do Pará são do gênero feminino. Segundo as inscrições recebidas pelo Instituto, mais de 200 mil candidatos do Pará são mulheres, o que representa aproximadamente 59% do total contra 151 mil homens, o que caracteriza 41%. Mais de 367 mil estudantes se inscreveram para as provas do Enem no estado do Pará. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas neste sábado e domingo em todo o Brasil e são utilizadas como critério de entrada em todas as instituições que aderiram ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU. E ainda falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Inep fez alteração no lugar de provas em alguns colégios. Aqui no Pará, a mudança aconteceu em Abaitetuba. Ontem o Inep fez alteração em mais quatro locais de provas do Enem, nos estados do Pará, Amapá, Rio Grande do Sul e Bahia. No município de Abaitetuba, as escolas Carmen Cardoso Ferreira e Carlaide Cardoso Ferreira Jorge foram interditadas e afetaram 200 alunos que fariam a prova no local. Ao todo, são sete escolas que foram interditadas e essa mudança afeta 958 estudantes. Os alunos que irão realizar a prova podem conferir os endereços atuais através do site do Inep ou através do telefone 0800 616161. E você acompanha ainda nesta edição Conheça o Trabalho Realizado pela ONG Rádio Margarida. Escritor paraense lança livros sobre a artista Margarida Esquiva Zapa e o bate-papo musical com o cantor e compositor Armando Resket. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre crianças e adolescentes. Há 24 anos, a ONG Rádio Margarida trabalha para divulgar o direito de crianças e adolescentes. Hoje, vamos conhecer o trabalho realizado pela ONG e o trabalho de garantia desses direitos. A Rádio Margarida foi fundada no dia 20 de julho de 1991. Seu objetivo é falar sobre os direitos de crianças e adolescentes, além de produzir materiais artísticos e culturais que contribuam com a educação. A ONG surgiu de uma proposição de intervenção na realidade da região metropolitana de Belém no sentido de levar a arte, educação, cultura, saúde, saneamento, meio ambiente às áreas onde isso não chegava. Foi nesse sentido que nós iniciamos, a partir do ano de 1991, intensificando a partir de 1993 em projetos com o Unicef, que era um projeto que já tratava de medidas vitais de saúde, no combate à mortalidade infantil, trabalhando a questão da vacinação, ao aleitamento materno, e as condições de higiene e saúde que adoeciam e faziam morrer grande parte da população. A rádio é composta por uma grande equipe de colaboradores para difundir a educação. Ela é formada, por exemplo, de arte-educadores, assistentes sociais, pedagogos, jornalistas, pessoas que trabalham com publicidade, psicólogos, tantas pessoas que efetivamente trabalham principalmente, prioritariamente, voltadas em defesa da criança e do adolescente. Valéria é uma das colaboradoras da rádio e conheceu o projeto em 2012, quando ainda fazia faculdade. Desde esse tempo, ela já realizou vários projetos. Já, já. Eu comecei aqui na rádio com um projeto na campanha de ranceníase, também. Fiz um projeto de educação fiscal com a CEFA, que é esse trabalho que a gente está, inclusive, acontecendo agora, né, que a gente trabalha com a conscientização da população, em relação para onde vai o teu dinheiro quando tu paga os teus impostos, do que que isso gera de benefício. Então, é uma forma muito legal dessas informações, informações que, muitas vezes, para as pessoas são informações difíceis de entender. É uma forma muito legal de você transmitir isso através do teatro. Para ela, dedicar o seu tempo na rádio é gratificante. Até porque você trabalha com a educação, né, você trabalha com as comunidades carentes, muitas vezes. E esse trabalho é justamente um trabalho de conscientização, de informação, de levar, é uma forma de você levar essa informação de uma forma lúdica, né, que as pessoas absorvem muito mais fácil. A principal missão da Rádio Margarida é propagar os direitos das crianças e dos adolescentes. Para isso, ela realiza vários trabalhos e projetos sociais com a população. São projetos que são voltados para a área da saúde, saneamento, meio ambiente. Durante essa trajetória foram inúmeras experiências nossas, por exemplo, com experiências com educação no trânsito, com projetos de saúde, saneamento. Todo um projeto da macrobenagem de Belém, da Bacia Duna. Nós fizemos toda a parte de educação ambiental, que falava de água, esgotamento sanitário, remanejamento das populações. Então, a gente vem produzindo materiais educativos, principalmente para o apoio às redes de garantia e sistemas de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Todos os temas divulgados pela Rádio Margarida são de uma forma lúdica. Do ano de 1994 para cá, nós desenvolvemos, junto com a Universidade Federal do Pará, isso foi de 1994 a 2005, um método de educação popular, chamado Linguagens Artísticas e Meios de Comunicação Social. Esse método de Linguagens Artísticas, o que está dentro das linguagens artísticas? Nós trabalhamos com teatro, teatro de bonecos, o clau, a figura sempre presente do palhaço, jogos, brincadeiras, música. A música é muito importante para a gente. E trabalhamos também em linguagens artísticas e meios de comunicação social. Nos meios de comunicação social, nós produzimos vários materiais educativos, em áudio e em vídeo. O próximo projeto será o lançamento de um kit contendo vários materiais, que terá um alcance nacional. Hoje em dia, numa campanha com a Secretaria de Direitos Humanos, que nos pediu para fazer uma campanha a nível nacional contra a redução da maioridade penal e aumento do tempo de internação. E aí nós vamos produzir com eles um VT de 30 segundos, um de 15, dois outros VTs de 2 minutos para a internet, esses outros para a televisão, de 30, de 15 segundos, assim como também esportes e radionovelas. Após 24 anos de fundação, os próximos passos da Rádio Margarida é conseguir parcerias e manter o trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Nós continuamos desenvolvendo projetos, nós queremos manter o nosso portal vivo, nós temos um portal vivo, onde as pessoas podem acessar todo esse conjunto de materiais, que é o www.radiomargarida.org.br. Queremos trabalhar agora, viabilizar alguns convênios e projetos que já estão aí retomados, como, por exemplo, retomar um trabalho que a gente já fez com a Rede Paraense de Controle ao Câncer, no que diz respeito à prevenção. E, claro, buscando outras parcerias, porque isso é importante para a nossa sobrevivência e para os serviços públicos, de utilidade pública. Há já visto que a Rádio Margarida é uma entidade de utilidade pública federal, estadual e municipal. Muito legal essa música, Super Eca! E é também muito importante praticar esporte. Falou bonito, meu caro Antônio! O esporte é importante para muitas coisas e uma delas é fazer amizades, boas amizades, aquelas que respeitam as diferenças e não praticam o bullying. Segunda-feira é dia do servidor público e do comerciário, além de acontecer a procissão do recírio. O governo do Estado do Pará decretou ponto facultativo. Alguns serviços e estabelecimentos comerciais terão seus horários alterados aqui em Belém. De acordo com o Sindicato das Empresas do Comércio de Supermercados e Autosserviços do Estado do Pará, as lojas e supermercados ficarão fechados nesta segunda-feira e retornam o atendimento normal ao público a partir das seis horas da manhã de terça-feira, seguindo o critério de cada estabelecimento. A Prefeitura de Belém também instituiu ponto facultativo para esta segunda-feira e também para a próxima sexta-feira, dia 30, a determinação será aplicada às secretarias, coordenadorias e repartições públicas municipais, com exceção dos serviços considerados essenciais para a população. Na Fundação Emopo, o expediente para coleta de sangue será de 1 às 6 da tarde. No dia 30, não haverá serviços de coleta de sangue. Já no dia 31, o expediente será normalizado de 7 e meia da manhã às 5 da tarde. O Mangal das Garças abrirá normalmente a partir das 9 horas da manhã. A Estação das Docas fica aberta das 10 horas da manhã até meia-noite. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Tangará da Serra, o final de semana promete ser chuvoso. O clima ficará encoberto com chuvas fracas e com possibilidades de chuva mais forte. A temperatura mínima será de 27 e a máxima de 35 graus. Em Garapé-Açu, no nordeste do Pará, o tempo será quente este final de semana. O sol aparecerá entre nuvens ao longo do dia. O termômetro marca a mínima de 25 graus e a máxima de 35. E na cidade de Abaitetuba, o dia será de sol entre nuvens e com possibilidades de chuvas fracas. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. A artista do teatro paraense teve sua vida retratada pelo escritor Antônio Pantoja. O livro Margarida Esquivasapa, a primeira dama do teatro paraense, foi lançado na Feira Literária do Pará. O livro sobre Margarida Esquivasapa, de Antônio Pantoja, foi lançado na segunda edição da Feira Literária do Pará. É um livro que trata, né, Antônio, de toda a história de uma pessoa que, na verdade, é ícone para a cultura paraense. Ela trata, assim, de uma pequena amostra da importância do legado da professora Margarida Esquivasapa para a cultura paraense. Há muita coisa para pesquisar. Olha, existe muita coisa. Esse meu livro, ele já tem, ele é produto de um acervo considerável que eu já consegui reunir. Afinal, foram 20 anos de garimpo, onde eu consegui, nessa minha garimpagem, eu consegui documentos preciosíssimos, referências preciosíssimas. Como, por exemplo, eu tenho em meu poder o original da certidão da professora Margarida Esquivasapa. A polêmica é, como é que se escreve o nome dele? É com S, é com Z, é com dois Zs, é com dois Ps, é com... Porque, no momento em que a... Na inauguração do teatro, aí se colocou Margarida Esquivasapa com W, com dois Zs e com dois Ps. Eu, quando comecei essa pesquisa, eu vim aqui e disse, rapaz, não é assim, não, está errado. Aí eu mudei, tá? Porque eu mostrei para eles que com a certidão de nascimento nós podíamos esclarecer de uma vez por toda qual era a grafia correta do nome da professora. Agora, foi muito difícil conseguir organizar esse material? Até que a organização não foi tão difícil, tá? O mais difícil foi a busca, tá? Porque, quando eu tive conhecimento da professora Margarida Esquivasapa, por exemplo, a primeira vez que me falaram nela, eu simplesmente me disse... Porque eu trabalhei com uma filha dela. E, um dia, ela me pediu... Eu trabalhava no interior, ela disse... Um dia, ela chegou comigo e disse, mas, hoje, eu estou indo para Belém, que eu vou participar de uma homenagem para minha mãe. Eu tenho aquela mania de estar escrevendo, rabiscando coisas, sabe? Ela disse, escreve alguma coisa para eu falar lá. Eu disse, mas como é que eu vou escrever para uma pessoa que eu nem sei quem é? Não sabia nada dela. Mas, ela me disse algumas coisinhas, eu rabisquei umas linhas e ela veio embora. Alguns anos depois, eu tive a oportunidade de encontrar com ela, conversando. Ela me falou da mãe dela. E, quando eu vim aqui na biblioteca pública, eu disse, a pessoa já viu, quem foi mesmo Margarida Esquivasapa? Aí, fui lá, não tinha nada. Não encontrei nada. Digo, bem, o teatro está bem aqui do lado, eu vou lá no teatro. Para minha surpresa, encontrei apenas uma folha de papel manuscrita. E, algum tempo depois, eu, conversando novamente com a filha dela, ela disse, eu tenho alguns papéis em casa, se tu quiseres, pega lá. Aí, eu passei na casa dela e peguei os papéis. Para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, encontrei lá a certidão de nascimento dela. E, dentro dos documentos que você tem, já fazendo menção que, em 2016, nós vamos realizar pela segunda vez o Congresso Eucarístico Nacional aqui em Belém, você tem uma partitura do primeiro congresso realizado aqui em Belém. Essa aí é uma joia. O sexto congresso que houve aqui no Pará foi uma coisa espetacular. Eu, antes de vir para cá, eu estava relendo um escrito que eu consegui tirar nos anais da igreja da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ali na Cidade Velha, onde ele descreve, assim, de forma sucinta, de forma bem breve, como foi que aconteceu aquele congresso aqui em Belém, sabe? Olha, é uma coisa, assim, realmente emocionante. Com certeza. Agora, para quem adquiriu o livro, conhece um pouco da história de Margarida Esquiva Zapa, mas também conhece um pouco da sua história, como paraense, como belemense também, né? Eu sou paraense. Paraense aqui do Marajó, da cidade de São Sebastião do Boa Vista, mas hoje eu estou meio ligado lá o município de Viseu, lá em Fernandes Belo, onde a gente também tem um trabalho bonito lá, tá? Não envolvido com a literatura, mas agora eu estou envolvido até com o processo educacional, que eu estou lutando também para inaugurar uma biblioteca com 10 mil livros, coisa que poucos municípios têm. Muito obrigada, Antônio Pantaja, por suas informações. Parabéns pela obra, viu? Opa, eu é que agradeço esse espaço. Eu gostaria de avisar também, de dizer para vocês que esta obra, ela se encontra à venda na livraria Fox, tá? Ela está lá esperando por vocês, para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do legado dessa nossa notável Mestre, que eu digo que, pelas entrevistas, pelas conversas, várias pessoas se referiam a ela como a primeira dama do teatro paraense, tá? Muito obrigada, Antônio. Então, tá aí. Vale a pena conhecer um pouco mais da história de Margarida Esquivasapa, para, então, valorizar essa pessoa que foi tão importante para a cultura do nosso estado e que é ainda muito importante para a cultura do nosso estado. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa feita pelo Diese constatou que o litro do açaí teve uma alta de 15% aqui na capital paraense. Mesmo com queda de 3,5% registrada no mês de setembro com relação a agosto, o preço do litro do açaí consumido na Grande Belém em 2015 tem alta acumulada que alcança cerca de 15% contra uma inflação de 8,2%. Segundo pesquisas do Diese, a trajetória do preço do litro do açaí comercializado na Grande Belém nos últimos 12 meses não foi uniforme. Este mês, o preço do tipo médio do litro do produto foi R$ 16,94. Em setembro do ano anterior, o açaí do médio foi comercializado a R$ 13,83. Já em dezembro do mesmo ano foi vendido a R$ 14,70. O produto iniciou o ano de 2015 custando R$ 16,32. Em fevereiro, foi comercializado a R$ 17,61. Em março, foi encontrado a R$ 19,32. Em abril, foi vendido a R$ 20,09. Em maio, alcançou a maior alta do ano, sendo comercializado em média a R$ 20,36. Em junho, o produto começou a apresentar recuo, custando em média R$ 19,79. Em julho, foi encontrado a R$ 18,44. Em agosto, estava custando R$ 17,57. E no mês passado, o litro do produto foi comercializado em média a R$ 16,94. Acontece amanhã no Centro Cultural Sesc Boulevard, aqui em Belém, uma programação voltada para as crianças, às 11 horas. O espetáculo termina com o Teatro de Sombras, às 19 horas. O evento tem entrada franca. A contação de histórias deste sábado é da família Simprililim, de contadores de histórias, que é formada pelo casal Jorginho Quadros e Andira dos Santos e os filhos Gustavo e Rebeca. Até o dia 30 de outubro, a exposição Pinturas segue aberta para visitação na Elf Galeria, na Avenida José Malcher, passagem Bolonha, em Belém. A exposição traz ao público muitas obras e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 14 às 19 horas. E aos sábados, a exposição fica aberta das 10 da manhã às 2 horas da tarde. A entrada é franca. O projeto Pôr do Sol faz apresentações de espetáculos teatrais que valorizam a cultura regional. Nesse domingo, recebe o coletivo Agapão de Teatro, que traz a peça Peregrino Paga o Pato, que promete animar as crianças e seus familiares. A programação inicia às 19h30 no anfiteatro São Pedro Nolasco, na Estação das Docas, e tem entrada gratuita. Até o dia 1º de novembro, a exposição Múltiplas Faces da Virgem pode ser visitada na Galeria Fidanza do Museu de Artes Sacras. A exposição tem diversas esculturas e uma das obras se chama Êxtase de Plácido, que retrata o momento em que o Caboclo Plácido encontra a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O público pode conferir a exibição que conta com três esculturas em resina, gesso e madeira de Nossa Senhora de Nazaré e dois quadros pintados em técnica de óleo do artista paraense Antônio Salles. A mostra fica aberta até o dia 25 de outubro, de 10h da manhã até as 6h da tarde, com entrada gratuita. Ele iniciou sua carreira musical em meados dos anos de 1970. De lá para cá, muitas produções musicais foram realizadas. No Bate-Papo Musical de hoje, você vai conhecer o trabalho de um dos mais intensos artistas que temos aqui. O cantor e compositor Armando Resket é o nosso convidado do Bate-Papo Musical de hoje. Armando Resket é um paraense apaixonado por sua terra. O amor é tanto que suas composições trazem forte esse regionalismo e é com ele que nós conversamos nesta sexta-feira no nosso Bate-Papo Musical. Armando, muito obrigada por conversar conosco. Isso é muito forte de fato em você, esse regionalismo. Com certeza. Pela magia que nós temos no nosso estado, dentro dos causos, das brincadeiras, da transformação e da essência que existe dentro desse misticismo que é a Amazônia, isso fascina de uma forma muito, muito forte dentro de mim. Maria das noites Eu Maria das mágoas Agora uma das suas obras, das muitas obras que você tem é a composição da trilha sonora da peça Verde Ver o Peso que mostra de fato essa paixão, esse regionalismo mesmo. É, nós temos durante esses 33 anos que a peça está em cartaz, nós chegamos a fazer em torno de mais ou menos umas 30 e poucas músicas, quase 40, dentro das concepções que foram feitas, das versões, que se pode dizer assim, mas ela tem sempre essa característica porque o Verde Ver o Peso, essa peça, ela na realidade é uma brincadeira com as coisas que acontecem dentro da maior feira a céu aberto da América Latina, segundo dizem, né? Então, essa qualidade do Ver o Peso e dizendo que o arrimo do caixa caiu um tempo atrás, disseram que tinha sido a boiuna, a cobra grande, né? Que tinha saído de lá e tinha deslocado. Então, esse misticismo misturado com a realidade da feira é o que faz o sucesso do Verde Ver o Peso ser o que é até hoje. Com certeza. Agora, você tem outras composições, você fez outras trilhas de outras peças teatrais. Como foi que começou toda essa sua história com a música? É, começou mais ou menos em 79 para 80, quando eu viajei de férias para ir, enfim, rever os amigos, parentes em Brasília e me encontrei com um grupo de experiência participando de um projeto na época pelo Instituto Nacional de Artes Cênicas, o Inacém, chamado Projeto Mambembão, que era um circuito nacional de vários, vários grupos de teatro do Brasil inteiro. E, nessa época, o Geraldo estava com a peça Good Bye Paroroca, inclusive com o compositor da trilha sonora, o diretor musical era o Príncipe. E eu entrei de gaiato no navio e acabei virando o sonoplasta do grupo, fazendo os efeitos, enfim. E acabei entrando, fazendo o circuito todo. Então fizemos Brasília, Rio, São Paulo, enfim. agora hoje, quais são os seus projetos? Tenho um projeto que é meio ambicioso, que era montar o meu segundo disco, que eu só fiz um em 2000, chamado Minhas Estrelhas. E eu queria montar a leitura de todas essas peças em um evento onde eu pudesse fazer ou com uma camerata ou, se não, com a orquestra sinfônica do Tia da Paz. É um sonho meio louco que estamos fazendo e preparando alguns eventos e alguns presentes culturais, educacionais, sociais, para que a população de Belém conheça um pouco do trabalho da gente. E vai ter muito som rolando por aí. Com certeza. Muito obrigada por conversar conosco. Eu espero muito que todos os seus projetos deem certo que esse segundo CD saia, enfim. Tenho certeza que deve ter muita gente esperando também, né? Com certeza. Eu acredito que sim. Eu sou um. Ok. E o nosso bate-papo desta sexta-feira fica por aqui. E se você é de casa assim como eu gostou desse bate-papo e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundaçãonazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.